Música É a TV missionária registrando aqui a alegria Todas as nações unidas e louvão do nome do Senhor Ali está o pastor Osmar Goulart Vice-presidente da Segundaria de Deus aqui em Sonocaba Ali é a esposa Valdir E hoje também o pastor José Domingos Neto Nosso coordenador de evangelismo E diretor executivo de Sem Feiros em Chamas Juntamente com o pastor Alexandre Nunes No meio da festa Música Música A CIDADE NO BRASIL Senhor amados, aqui é o pastor Alexandre, juntamente com o nosso pastor José Domingos Neto da Comissão de Evangelismo de São Paulo, Belém, juntamente com o Saipelos e Chama. Estamos na cifréia de Deus, aqui em Sorocaba, um evento abençoado, onde o pastor José Domingos Neto, representando toda a comissão, esteve aqui na direção do trabalho. Vocês estarão vendo agora a imagem aqui do trabalho, aonde estão todos reunidos em prol de missões. Nosso presbítero grande está mostrando. Amém, Senhoras e Deus. É um prazer, meus irmãos, estamos aqui em Sorocaba, trabalho de missões do ISEM. Deus te abençoado, falado poderosamente hoje, quando o Cisá que falaram, trouxe uma palavra. Sorocaba está sendo impactado, trabalho de evangelismo, a comissão, que a evangelização só pode estar aqui em peso, nesses 7, 8 e 9, em setembro de 2018, vários campos, vários setores, realizando o trabalho que estou passando em todos os lugares e acompanhando o trabalho da igreja aqui em São Paulo. A 10 de 20 para o pastor Raul Cavalcante. Que Deus continue abençoando o pastor Raul e toda a comissão do Brasil, os trabalhos da comissão do evangelismo, está sendo uma bênção aqui, que Deus continue abençoando. Amém, glória a festa, glória a Deus. E a tenda missionária, a tenda da oração. Amém.